A um falso amigo meu Eu dedico esta canção Pelo que me ofereceu Esta terra e minha traição Atirou-se do meu braço Meu amor e meu coração Me deixou abandonado Nesta cruel solidão Já nem sei o que fazer Pra esquecer as falsidades Pra tirar-me esta dor Desta malva da saudade Não tenho culpa nenhuma Digo com sinceridade Pra receber o desprezo De quem amo de verdade Aquela que tanto amei Por mim foi escolhida E aos pés do Padre Santo Foi ser minha preferida Te dei carinho e agrado Sem saber que era fingida Pra hoje não desprezado Transformaste a minha vida O maior erro do mundo É confiar em amigo Por eu ter me confiado Hoje eu vivo sem abrigo Sofrerei por toda a vida Esquecer eu não consigo Nunca mais eu quero amar Para não sofrer castigo Vem com o amor E aí